Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Cleio e você está no meu canal. Bom, era para a gente estar ouvindo o René Kvitz, não era para a gente estar ouvindo um cara desse, mas nem a pau, cara, sinceramente. É um cara que fala bem, tem um certo grau de inteligência, mas ao invés de a gente estar falando sobre ele, a gente devia estar simplesmente ignorando o que ele fala. Mas por que, Adolfo? Porque é um cara que se coloca acima da Bíblia, a gente tem que ficar com o pé atrás. O cristianismo se baseia no que? Você, cristão, você, protestante, se baseia no que? Fala para mim, a Bíblia. A Bíblia. Você se baseia na Bíblia como regra de fé, como norte moral. A partir do momento que surge alguém dizendo para você que a Bíblia está desatualizada e que ela precisa ser atualizada, ele se coloca acima da Bíblia. Ele se coloca acima da Bíblia. Então, quando ele fala que a Bíblia está desatualizada e nós precisamos atualizá-la, e diante do que ele fala tem uma pauta ideológica política por trás, porque o que ele está fazendo no púlpito é defender ideológica política. É pauta. É pauta política. Só você voltar, só você voltar no que o PT disse sobre, olha o que o PT disse, nós temos que atingir as igrejas. E será um ponto. Teve uma notícia que eu vi do PT, o PT dizendo que ia fazer isso. Aí, alguns meses depois, alguns meses depois, começa a surgir dentro das igrejas protestantes, já existia, mas com muito mais força, grupos de esquerda com pautas esquerdistas, dizendo quebrar, mudar algumas coisas. E é de Kivnitz e o Kivnitz faz parte disso. E agora ele está fazendo com muito mais força. Então, um cara desse, simplesmente, se eu fosse membro da igreja desse cara, eu simplesmente saía, procurava outra igreja. Se eu fosse membro da igreja de um cara, depois que ele falou naquele sermão dele ali, eu simplesmente virava minhas costas, eu nem comentava mais nada. Ah, velho, vai ler a Bíblia, meu amigo, e vai aprender ser gente. Porque pastor você não é. Você quer virar comentador político? Vai, vai, seja, vai com Deus. Mas trazer pautas políticas para dentro da igreja, quando ele fala, a Bíblia está desatualizada. Nós precisamos atualizar a Bíblia. Mano, os céus e a terra vão de passar, mas minhas palavras não vão passar. Jesus disse isso. Então, quer dizer que o que Jesus disse não vale mais nada, então? Fala para mim. Lucas 16, verso 18. É mais fácil sair da terra passada do que minhas palavras passarem. Então, quando você pega as palavras de Jesus, ele diz que elas não vão passar, e você tem um pregador no futuro dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, então ele está dizendo que a Bíblia, as palavras de Jesus precisam ser atualizadas. E aí? Eu fico com o que Jesus disse ou o que o Kivites disse? Você acha que eu fico com quem? Com Jesus. Só que, o que eu queria comentar nesse vídeo, não é nem tanto que ele falou as besteiras, as asneiras que ele falou. Mas o que eu quero comentar aqui é que, por exemplo, você liga no Facebook hoje, só está falando Kivites. Só dá Kivites. Cada cinco postagens, duas, três é do Kivites. Retomo. Um cara desse não era nem para ser comentado mais. Um cara desse era para ser excluído da igreja dele. Ah é? Se ele fundou a própria igreja, fica complicado, né? Mas, se eu sou membro, eu sairia. Se eu sou alguém com a mesma autoridade que ele dentro da denominação dele, eu removeria esse cara, velho. Eu falava, mano, você está querendo destruir. Você está querendo, está dizendo que temos que jogar isso aqui fora e ficar com o que você está dizendo. E depois, futuramente, a gente joga o que você disse fora porque outra pessoa vai dizer outra coisa. É muito subjetivo. Quando a gente vai trabalhar questões culturais, questões culturais, se torna subjetivo, se torna perigoso. Por isso que a Bíblia, ela tem que ser o nosso norte. Porque ela é eterna. Ela é eterna. Simples assim. Então, ou a gente fica com a Bíblia, nós cristãos ficamos com a Bíblia, ou vamos ficar com o que os homens dizem. Homens como Kivitz. Você fica com o que? Eu te dou a opção. Seja qual for a sua escolha, eu não sou o juiz. Porém, eu, Adolfo Cleio, fico com o que a Bíblia me diz. Eu fico com o que a Bíblia me diz. Simples assim. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Então, por fim, que não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Cara, não sei nem por que ainda perdemos tempo ainda de ouvir um cara como ele. Não sei nem por que ainda não se esqueça de curtir,